Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros de Muree foi acionado para esse grave acidente na rodovia BR-116, próximo ao quilômetro 700. A ocorrência aqui trata-se de um tombamento de carreta que trafegava vindo de Governador Valadares, sentido a Rio de Janeiro, carregado com urba. Apenas uma vítima de sete rasturidos, consciente e orientado de ferimentos graves dos ventos superiores, será conduzido pela equipe do SAMU para o plano de atendimento do Hospital São Paulo. Apenas uma vítima de sete rasturidos.